Galerinha da Sobrevivência Aventura, Sargento Pires mais um vídeo você tá no canal Cléber da base base de sobrevivência o vídeo de hoje Sargento vídeo de caça para você entender como funciona a vida aqui na roça principalmente lá no passado anos 80 90 vamos para o vídeo aqui vamos analisar aqui é uma caçada de cateto cateto tá na toca aí olha dá uma olhada aí meu amigo o que fazer Sargento os cães caçaram né correr atrás meteram o cateto na toca e agora o que fazer como cateto você vai ver o passo a passo galera tá bem tranquilo ali ó tá vendo aí então com a lanterna aí o bicho tá no oco do pau tá ali ó cateto no oco do pau tentando fugir dos caramelo lá tá vendo lá dentro lá lá dentro lá o cara do meu de lanterna ali é o cateto e meu amigo tá vendo é isso aí agora né lá no meu tempo nos anos 90 80 eu caçava ou pescava plantava e colhia ou não comia é sobrevivência e para que fazer isso agora a gente nós temos o açougue temos ali tudo ali perto supermercado meu amigo nunca se sabe conhecimento nunca é demais então aprenda é para falar sobre isso né para lhe dar uma base de sobrevivência que você possa realmente ter uma noção para sobreviver uma segurança psicológica se nada acontecer de ruim ó parabéns é isso que nós queremos vida tranquila e longa para você mas se alguma coisa fugir do controle tá aqui o nosso curso sobrevivência o link do nosso curso vai estar aqui ó nesse vídeo acesse e comprova temos o e-book também vida no passo a passo para você entender como é que a vida por aqui né não obrigado você vem aqui para a roça não mas vai você entende você que tá aí se aposentando e pensa de sair desse né vida caótica transcorrido vida conturbada no grande centro e vim aqui comprar uma chacrinha morar no meio rural então o nosso e-book traz aqui o passo a passo de uma vida no campo além das flores trazendo os prós e os contras e o nosso curso traz a base de sobrevivência né sobrevivência passo a passo tudo vai estar aqui na descrição desse vídeo o link acesse e comprova e tá aí vamos voltar aqui a gente o que fazer você já viu que o cara tirou ali agora né tirou uma palha de coco limpou bem limpinha e vai botar lá dentro né geralmente faz xixi né mijo aí na ponta dessa palha aí que é para atrair o bicho vai botar lá dentro meter lá dentro para que esse pau aí tem o que tem uns 15 metros aqui na Amazônia assim 10 15 metros então não daria vai atrair ele aqui para perto né vai mexer com a palha lá perto dele né com a catiga de mijo de urina a gente isso funciona funciona não sei se é a urina não sei se a palha tá vendo lá dentro tá com a palha aqui todinha essa palha de coco aí dá o que uns 5 8 metros por aí vai sacudir nele lá e vai puxando a palha devagar e vai atraindo ele vai puxando e vai atraindo e ele vem aqui vem ponto de abate né você pode abater tem caçadores que abate de né com espingarda ou desabate com corrente do jeito que você puder sobre ele só lembrando que a caça é proibida isso aqui é o modo de vida primitivo e se um dia você precisar e o bicho vem aqui ó tá ele vem aqui em cima se precisar não vacile a gente até ensinando bater os animais não você sobreviver é sobrevivência é o modo de vida primitivo e se um dia você precisar e o bicho vem em cima é isso aí meu amigo acesse aqui e entenda tudo de sobrevivência para de ficar sendo aí mimizento de apartamento abertalista de apartamento não nós estamos falando de vida real vida no campo é assim que funciona né se você tiver necessidade e o conhecimento nunca é demais a cuca não enche tá aí o bicho aí ó eita tá aí foi atraído pela aquela palha é só apenas uma dica mais uma dica de sobrevivência agora nosso curso tá tudo completo até o próximo vídeo aquele abraço